Olá, olá, seja muito bem-vindo ao Neurotalks, o seu podcast de autocuidado, saúde mental e prevenção de burnout. Hoje a minha convidada é uma pessoa muito querida, que tem um currículo que, meu Deus do céu, é ela que vai contar, porque eu não vou dar conta de falar tudo isso, eu não sei nem se eu tinha roupa para entrevistá-la, mas ela é uma querida psicanalista e fundadora do IPFEM, ela vai contar para a gente o que é isso, Ana Tomazelli, que prazer te receber aqui, mulher, onde é que você andava nesse mundão de, meu Deus, que eu não te conhecia antes? Eu só quero dizer que toda vez que alguém que diz que não tem roupa para me encontrar, eu digo, vem pelada, vem tranquila, vem carioca, carioca, a gente fica sem roupa, entendeu? Fenomenal. É muito interessante, né, porque a Isa Camargo me faz a mesma pergunta, onde é que a gente estava? Eu acho que a gente estava muito empenhada nos nossos caminhos e no que a gente enxergava naquele momento e talvez se a gente tivesse encontrado antes não teria dado tão certo, então eu quero acreditar que quem está lá do outro lado, lá no alto, como eu chamo, sabe o que está fazendo e o meu time é virginiano, o meu time espiritual é virginiano, então pra mim a hora certa é a hora que acontece, nisso eu sou meio budista, assim, gosto de pensar desse jeito. Pois é, o IPFEM, o Instituto de Pesquisa e Estudos do Feminino, é uma ONG, então, popularmente conhecida como ONG, né, uma instituição de terceiro setor, sem fins lucrativos, que vai se dedicar à educação e saúde mental no mercado de trabalho, então a gente se baseia em gênero, raça, produzindo dados, então a gente produz pesquisa, pesquisa, letramento, as populares palestras, que sozinhas não funcionam de nada, não é mesmo? Atenção empresas. Atenção empresas, a gente já começa, e aí, o IPFEM eu fundo em 2019 com um grupo de pessoas, mas a minha carreira é toda desenvolvida em recursos humanos, eu sou jornalista de formação, desenvolvi minha carreira em recursos humanos, dentro e fora do Brasil, acabei me especializando em implantação e reestruturação de RH, porque participei de 19 processos de fusão e aquisição. Meu Deus do céu. Divertido, pra dizer o mínimo. Tranquilo, tranquilo, uma coisa assim, tranquila. Não, e fusão é uma coisa sossegada, né? É, mas sabe uma coisa, Ana, que eu acho que em algum momento também vai ter algum gancho aqui, você aprende que RH, ao fim e ao cabo, é sobre resultado e dignidade, né? Porque mesmo num processo em que você vai dar más notícias, por exemplo, você precisa reorganizar alguma área, alguma filial e etc, é possível fazer isso com dignidade, entende? Então, você vai aprendendo. Eu comecei a aprender muito jovem, mas, enfim, gostei muito de fazer aquilo. Sempre imaginei, eu sempre fui a pessoa da utilidade, né? Eu fiz jornalismo, deixa eu falar por quê. Compa. Porque eu queria ir pra porta da prefeitura, brigar com o prefeito. Eu queria, Mauri, avisar da gente. Gente, eu fui secretária de saúde, tinha jornalista que vinha brigar, porque a unidade tava faltando exame, não sei o quê. Mas era eu essa pessoa. Maravilhosa. Né? E aí, muito cedo, eu fui mãe muito cedo, eu fui mãe com 17 anos, então eu já tinha filho, não tinha internet, né? A gente foi ali, animada ali, fazendo as coisas. E aí, eu entendi, quando eu entendi que jornalismo não era muito a minha praia, esse jornalismo mais tradicional, eu me encontrei em Recursos Humanos, muito porque eu tinha um serviço muito grande ali, eu gosto de chamar de serviço, né? Basicamente, o que que era? Pra mim, é um pareto, a gente chama de pareto da desgraça, né? O pareto de Recursos Humanos é que as pessoas não entendem certas coisas, principalmente as coisas mais técnicas, e isso dá uma sensação de injustiça, por exemplo, né? Uma sensação de que estão me enganando, essa empresa tá fazendo coisa errada e tal, então tem muito disso também, e é simples de resolver com comunicação. E eu dei a sorte de, no começo da minha carreira, ter uma diretora formada em relações públicas. Então, ela entendia o que eu tava falando, e ela via valor em trabalhar com comunicação preventiva. Então, eu trabalhei numa grande empresa de saúde, chamada Diagnósticos da América S.A., que aqui em São Paulo é a Rodine do Delbone, logo no comecinho, logo depois que ela virou mesmo a DASA, e eu fui a pessoa que fiz o primeiro jornalzinho interno, a primeira intranet, a primeira festa de fim de ano, então... Você entrou como jornalista? Entrei como jornalista, logo depois virei Recursos Humanos, e aí depois me apaixonei por Recursos Humanos, aí você vai perceber que eu sou talvez um tantinho psicótica por estudar, então eu fiz um MBA em RH, fiz dois MBAs ao mesmo tempo, em RH na FIA USP, fiz um de negócios no IBMEC do Rio de Janeiro, depois fiz outras formações, porque pra mim esse lugar de... não só de saber o que eu tô falando, mas de que as outras pessoas saibam que eu sei o que eu tô falando, né? É muito importante. Meu filho mais novo de 15 anos, quando ele tinha uns 9, ele perguntou por que que eu estudava tanto, e eu disse pra ele que é porque eu gosto do lugar de poder onde o estudo me coloca, onde o conhecimento me coloca, né? Então a gente precisa assumir esse tipo de coisa, então estudar pra mim, bom, fez eu ser o que eu sou hoje. Muito bem, então não fui jornalista, não era eu que tava lá quando você foi secretária da saúde, brigando com você, então isso possibilita que sejamos amigas hoje em dia. Mas eu acabei desenvolvendo o meu serviço de utilidade, trabalhando principalmente com operações, digamos assim, mais populares, né? Nesse sentido. E foi muito bom, então eu atendia desde balcão, de departamento pessoal, até fazia comunicado pro conselho de IPO e etc, então acabei sempre atuando muito em todas as pontas. Mas aí tive um burnout, puxa vida, que coincidência, né? Puxa, que estranho. Ora, 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 quem poderia prever? Surpreendendo um total de zero pessoas. Tive um burnout em 2018. Hoje, com o que eu sei, eu tive em 2015, tomei um Dorflex e fui pro México. Falei, ah, imagina, palhaçada. Toma vergonha Ana Cláudia, meu nome é Ana Cláudia, né? Toma vergonha Ana Cláudia. Que isso? Esse negócio vai ficar na cama, tá louco? Tomei um Dorflex, fui pro México trabalhar, é isso aí, vamos embora. E aí 2018, acontece de fato, meu primeiro afastamento médico, nunca tinha afastado de trabalho e fico completamente sem voz. Então eu somatizo na dobradinha estômago-garganta, então o refluxo queima minha garganta, eu perco a voz. Uau. E tive protusão discal em três vértebras da coluna, da C5 até a C7, então elas atacharam assim, achataram. E um médico queria abrir o meu pescoço pra pôr uma prótese. E falou, não, a gente resolve assim, rápido. É esse fim de semana. Não, 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 lindo, você não tá entendendo. Não vai acontecer, ninguém vai abrir o meu pescoço. Calma. E aí é quando eu volto pra casa e digo, não quero mais essa vida, também não sei o que eu quero, e aí então eu começo a empreender. E você vai perceber que eu sou bem abraçadora de árvore, pois, né, fundadora de ONG, óbvio, mas eu tenho um lugar muito prático de vida real mesmo, assim, de concretude, de dizer, também não é só psicosomático negócio aqui, não é só um negócio de, ah, e olhar pra mim, pra minha sombra, etc, que eu respeito, faço, mas tem um lugar que é levantar da cama pra fazer o que precisa ser feito, né? Porque a vida adulta, ela também é sobre isso. Ela também é sobre fazer o que a gente não quer fazer. Enfim, lidar com essas coisas aqui. Então, dei essa volta toda pra dizer que é isso aí que eu faço. Então, estamos aí há quase cinco anos, já atendemos mais de nove mil mulheres, desenvolvemos uma metodologia de educação em saúde mental, porque a gente entendeu que tem um espaço pra ser ocupado e que contribui pras pessoas elaborarem um pouco melhor, terem um pouco mais de pensamento abstrato pra chegarem na terapia. Então, muitas vezes, o feedback que eu recebo é, nossa, a minha terapia ficou tão melhor depois que eu passei pelo IPEFEM, né, ou depois que eu fiz as coisas aqui no IPEFEM. E... E o IPEFEM é o quê, assim? Ele começou com mulheres que tinham sofrido burnout, não é isso? Começou. É, na verdade, ele começou com uma inquietação minha, porque quando eu fiz a transição de carreira, eu já tinha um consultório na Vila Mariana, aqui em São Paulo, e eu cuidava de profissões muito simples, como a gente classifica socialmente, então profissões mais operacionais, e cuidava de mulheres em profissões de cargos mais exigentes, eu vou chamar dessa forma. E elas me reclamavam da mesma coisa. É o que eu observo também no consultório, eu fico impressionada. Aí eu olho isso e falo, ué, o que que tá acontecendo? Então eu comecei, bom, pesquisadora, né, sou pesquisadora a vida inteira, enfim, desde antes da faculdade, eu comecei a ficar, eu fico procurando padrão e alavanca, sabe, Ana, assim? Qual é o padrão aqui? Onde é que eu mexo que eu melhoro mais gente? Ou que eu melhoro mais coisa, né? E aí inventamos lá uma pesquisa sobre energia vital feminina, então tem um livro de uma médica americana, bem focado em sistema feminino, sistema orgânico, biológico feminino. E aí a gente fez uma pesquisa e aí fui descobrindo, assim, o quanto os níveis de ser ouvida e de ser amada e de ser considerada impactavam nessa saúde mental. Falei, opa, acho que eu achei um negócio aqui. E aí comecei a fazer um trabalho com essas 62 mulheres, a gente teve 62 respostas, só no orgânico, na nossa rede. O trabalho ficou muito bom, eu falei, ah, acho que eu vou fundar uma ONG. Falei, é pessoa psicótica. Não podia só fazer um trabalhinho pequenininho, entendeu? Uma coisa, né, uma astrologia muito louca. Falei, ah, acho que eu vou fundar uma ONG. Então tem um lugar de intuição, mas também tem um lugar de querer provocar algumas conversas fora de uma zona de conflito, eu vou chamar dessa forma. Aí a gente pode fazer um outro episódio pra falar de terceiro setor, mas oficialmente, pra conversar com pessoas físicas e pra conversar com pessoas jurídicas, empresas, o terceiro setor, ele é mais bem-vindo, né? Porque, teoricamente, eu sou a moça fofinha da caridade, né? Sou a querida que quero ajudar. Quero também, mas o meu lugar é muito sobre estratégia e solução mesmo, porque a gente tá produzindo muita tecnologia no terceiro setor. E aí, depois disso, o que aconteceu é que a gente começou a produzir pesquisa, então a gente tava bem focada em gênero, mercado de trabalho. Só que na pandemia, a gente sempre ofereceu, nas pesquisas, a gente sempre ofereceu, assim, algo de volta pra pessoa. Então, você responde a pesquisa, você ganha um workshop, ganha um atendimento, alguma coisa assim. Logo no comecinho da pandemia, a gente fez uma pesquisa sobre o impacto da pandemia pras mulheres. Bem no comecinho mesmo. E a gente começou a oferecer apoio terapêutico gratuito. Juntei uns amigos, falei, vamos lá. E daí, um perfil da internet repostou a gente. Em 24 horas, eu recebi 6.138 pedidos de terapia. Nossa. De pessoas maiores de idade. Falei, bom. Fui lá no meu altar, falei, oi, gente. Tudo bom? Tudo bem? O que eu faço com isso aqui? Aí, é meio isso, né? Ah, a senhora não queria escala? Agora aguenta. Não é a grandona do coletivo? O que você vai fazer agora? Daí, a gente montou um protocolo de criticidade, então, separei três grandes ofensores de criticidade, um pequeno grupo, mandei pra acolhimento terapêutico bem institucionalizado, psicologia, socorrista, etc. E as outras 6 mil pessoas, a gente desenvolveu a metodologia que tá no Desista, que é essa belezinha aqui. Ai, fala do seu livro, que é uma coisa maravilhosa, gente. Ai, meu Deus do céu, não aguento, vou chorar. Então, o Desista é a metodologia do IPFM, por quê? O que a gente entendeu? Antes de falar, deixa eu ler aqui, por favor, gente. Vou beber. Olha só esse livro, Desista. Um manifesto pelo direito de desistir sem ter que dar explicações ou ser julgada por ninguém. Cara, eu achei essa frase. Este é o Brasil que a gente quer. Ana, maravilhosa essa frase. Meu Deus do céu. Você já me deu um essa semana, que eu já, já tá ali no meu, no meu, na minha cabeceira, que eu quero começar a ler esse final de semana. Mas, é, esse aqui vai ficar pra Mauri. Vai ficar pra Mauri. A Mauri tá sempre aqui esperando pelos livros que o pessoal traz, que ele adora. Ele tá virando fã de todos os meus convidados. E a gente contrata. A Mauri é uma loucura, gente. Venham aqui, que a gente vira cliente da Mauri. É uma loucura. E dentro, né, na primeira, na segunda capa, eu escrevi assim, como saber a hora de ir adiante sem se sentir culpada por ser a sua maior prioridade, baseado em histórias reais, depois de atender mais de 9 mil mulheres no Brasil e no mundo. Então, assim, a gente desenvolve essa metodologia, por quê? Primeiro porque, você vai perceber que as pessoas falam assim, você é uma pessoa calma, né? Eu falo, não, não, não. Eu sou treinada pra ser calma. É diferente. Pra ter calma. Eu não tenho muita paciência pra ficar ouvindo o mesmo lamento o tempo inteiro de todo mundo. Então, a minha vontade de já falar assim, gente, então tá bom, junta todo mundo aqui. Vamos ouvir isso aqui e ganhar força nisso e vamos resolver. Então, o livro, ele se presta muito a isso. A educação em saúde mental também, porque daí, no segundo semestre de 2020, eu passei dando aula pra salas de 350, 450 pessoas. E no final do ano, a gente tava num período da pandemia bem difícil, então final de 2020, pra você ter uma ideia, as pessoas começaram a dizer, tomei coragem pra me candidatar no mestrado, eu tomei coragem pra sair de casa, pra voltar pra casa, pra casar, pra descasar, enfim. Muitos movimentos acontecendo. E daí eu chamei o conselho, né, porque a Virginia é na psicótica, obviamente. Tem CNPJ, conselho consultivo, paga todos os impostos e tal. Chamei o conselho e falei, mirei no que vi, acertei no que não vi, quero testar. E aí, então, a gente pega a metodologia e testa com egressos do sistema prisional, bordadeiras da região de Aparecida, trabalhadoras domésticas e pessoas que se inscrevem, né, pela internet. Isso, 21, 22, a gente aperfeiçoa e as empresas começam a chamar a gente, 23, organizações de terceiro setor começam a chamar a gente. E aí, agora, portanto, começo de 24, a gente entende que nós somos mais úteis ensinando as empresas e as organizações de terceiro setor a terem uma boa saúde mental e a organizarem os times, do que efetivamente só oferecendo apoio pra pessoa física. Então, agora no quinto ano, a gente entra de fato num outro patamar, a gente acabou de anunciar a Isa como nossa embaixadora, né, tô muito feliz. Maravilhosa. E foi a Isa que me trouxe até aqui, então, também mais feliz ainda. Então, eu acho que, de fato, a gente entra num outro patamar, quando a gente consegue reunir médicas, advogadas, em torno deste assunto, pra que a gente olhe pra um ambiente de trabalho, não como esse lugar do manejo do sofrimento e da patologia do social, mas pra que, no tempo, a gente consiga construir e inventar uma melhora. Porque eu fico muito impressionada, Ana, que é o seguinte, o pessoal fala assim, ah, Bitcoin, essa moeda inventada, o real, ele nasceu da terra? Do chão, assim? O que acontece? Tirando o sol que sobe, o sol que desce, gente, as estações que se sucedem, todo o resto foi a gente que inventou. Claro. Então, eu acredito que dá pra desenventar e inventar um negócio novo. É isso que a gente tá fazendo aqui. E a Ana, pessoal, ela faz parte, né, da nossa liga aí pela Justiça do Burnout, que é o nome que a gente começou dando, já falei disso pra vocês algumas vezes, e agora a gente tá formalizando isso através de um grupo de prevenção de adoecimento ao trabalho, que é o GEPAT, nossa sigla, né, que a gente criou recentemente, e onde nós vamos aí propor estruturar ações pra atuar frente a profissionais de saúde que precisam se capacitar pra diagnosticar os transtornos mentais, frente a empresas que também precisam de ações pra melhorar sua saúde mental, e a Ana é uma peça fundamental aí na nossa bagunça, porque são mulheres que, meu Deus, é muito divertido nossos encontros, né? Você vai contar do jantar, eu tô até com calor, pode tirar? Pode tirar a roupa nesse podcast? Claro que pode. Chegou a hora, hein? Olha aí. Chegou a hora, solta a vinheta, Ingrid. Pode tirar. E aí, o que acontece que é muito engraçado, é que a Ana viu a gente falando um monte, eu, a Isa Camargo, a Priscila Reis, a Lu Barucchi, todo mundo… Nossa, uma conversação, Amor. Uma conversação, a Diana e a Ana… E eu aqui quietinha com o meu vinho, ó. Mas aí, falou assim, o negócio é o seguinte, vamos organizar essa bagunça? A Ana, super executora, olha, a partida… Pra onde nós estamos indo? O que nós vamos fazer? Vamos colocar no papel? Vocês me deixam fazer essa parte? A gente, claro, fica nessa punça. Eu sou síndica do meu prédio, né, gente? Você é síndica? Subsíndica. Entendeu? Então, assim, sabe? Entendi. Porque é isso, começa uma conversação muito grande, não tem calendário, não tem uma planilha, não tem um negócio, eu vou ficando desesperada. Olha, Mauri, depois que a Ana entrou nesse grupo, o grupo agora, ele tem norte, porque antes existiam, né, muitas… a gente tava cheio de vontade ali. É, muita vontade, pouca fazedura. Não dá. Não dá. Muito apoio mútuo, muito amor, muitas ideias, mas tudo bem perdido, né? Não tá, muita fofura. Não dá. Mas isso que você tá falando é muito interessante, assim, porque as pessoas me perguntam muito por que que eu fundei uma ONG, né? Porque é muito esquisito mesmo, se a gente for parar pra pensar. Sim, principalmente com uma mulher bem-sucedida. É, executiva, exatamente. Já tinha conquistado tudo na carreira pra outra coisa enfiar. Amada, já plantei árvore, já tive filho, já escrevi livro, o que que eu tô inventando ainda, entendeu? O que que você tá inventando ainda? Mas principalmente porque eu não tenho história pregressa com o terceiro setor. Eu não tenho uma história familiar de terceiro setor, porque geralmente é assim que vai acontecendo. Eu não tenho, eu sou a primeira da minha família, a primeira geração, etc, a entrar em terceiro setor. E aí eu digo assim, gente, por várias razões, mas talvez uma delas seja o fato de que eu sempre fiz muito trabalho voluntário com geração de conhecimento. Sempre dei aula de graça, palestra de graça, mentoria de graça, atendimento de graça, sempre fiz muita coisa de graça pra outras pessoas. Spoiler, continuo fazendo, que parece que eu não tenho ONG. Continuo fazendo. Mas eu queria organizar, porque começou a ficar muito difuso. Você já percebeu que eu tenho pouca energia, né? Meu Deus! Essa minha energia, que vai me fazendo ter calor, assim, essa minha energia, ela precisa ser canalizada. Uhum. Daí ela é muito fazedora. Se eu disperso essa energia, inclusive, hoje até a Pri Arraes falou assim, ah, mas você é ansiosa, né? Eu falei, não. Não sou medicada, durmo bem, sou super tranquila, minha vida cabe tudo, tenho tempo pra tudo. Tudo, tudo, tudo funciona. Hoje na minha vida, né? Com quase 43 anos. Hoje na minha vida tudo funciona. Então, assim, mas é um trabalho grande pra isso acontecer. Então, eu aprendi que grande parte de conseguir fazer funcionar é saber manejar a minha energia. Então, eu tenho que pegar a minha energia e mesmo que eu faça várias coisas, essas coisas têm que convergir. Essas coisas têm que conversar. E elas têm que desaguar em algum lugar que seja único, né? Eu faço mestrado em ciência da religião. É verdade, tem essa história. Amada. Como assim, ciência da religião? Conta pra gente. Eu pesquiso matrimônio e infidelidade conjugal em lares cristãos pela PUC de São Paulo. Entende? Tô entendendo. Por quê? Quer dizer, não, tô querendo entender um pouquinho mais. Que assim, ó. Sabe... De onde que você tirou, assim, esse desejo de estudar ciência da religião? E aí é outro podcast, né? A Mauri vai ficar aqui até 10 horas da noite hoje. Outro podcast. A Mauri falou que gostou tanto dessa mulherada que passou hoje aqui, que ele falou que vai dar a estender a diária sem cobrar. E ela cometeu o erro e deu-se a última. Ah! Erro. Erro. Máximo. Vou resumir. Eu tenho uma história ancestral com infidelidade conjugal, que até onde eu sei, começa com as minhas duas avós. Uma em cada ponta do espectro. Uma sendo a que comete a infidelidade conjugal e uma que sofre a infidelidade conjugal e nunca se recupera. E a que comete e perde os filhos. Hum! Então, são histórias muito fortes. Tenho, uma geração antes de mim, muitas histórias também, na linhagem anterior. E aí, chego na minha geração e não só vivo, né? Sofrendo o evento. Como tenho, na minha linha, outras pessoas também que sofreram. E aí, é muito interessante. Porque essa coisa de tudo que a gente faz espelha muito o que a gente precisa, o que a gente é, o que a gente tá vivendo. Na pandemia, começaram a chegar muitas mulheres com a questão da infidelidade conjugal. Então, tinha o burnout, tinha coisa do trabalho, etc. Mas quando eu começava a procurar, sempre vinha uma questão de infidelidade conjugal. Só que tinha um grupo que sofria mais. Ou que tinha mais dificuldade de superar e atravessar. Lembra que eu procuro padrão? Fiquei procurando padrão. Achei a religião como traço comum. Aí eu falei, ah não, eu preciso ver o que é isso aqui. E aí, na minha formação de psicanálise, por essas coincidências que o mundo não explica, o orientador do meu trabalho final é um ex-pastor batista. Que se tornou psicanalista. E quando eu falei o que eu queria fazer no meu trabalho final, eu não sabia que ele tinha sido religioso, formalmente. Eu falei, é que eu tô querendo fazer um negócio muito doido, né? Que eu faço umas coisas muito doidas, o pessoal não dá conta, não. Ele falou, ah, fala, né? O que é tão doido assim? Daí eu falei, né? Eu falei, eu queria juntar religião com psicanálise e gênero. Aí ele riu e me contou que ele tinha sido pastor e me convidou pra fazer parte de um grupo de pesquisa de religião, laços afetivos e psicanálise, conjugados entre a PUC de São Paulo e a USP. Nossa. E eu entrei nesse grupo. Sabe a história do patinho feio? Eu só era um pato branco. Que achei uns pato branco junto, entendeu? Não era um pato amarelo, entende? Então, não é que eu era esquisita. E é assim que eu me sinto com vocês, assim. Não é que eu sou esquisita. É que nós somos... É que a gente é esquisita junto. Então, tem uma afinidade, tem uma compatibilidade, que é o que eu tenho procurado ultimamente, que foi o que eu encontrei na ciência da religião lá na PUC. E é um povo muito doido, que faz isso há muito tempo. E que olha pra religião de um jeito muito respeitoso e muito profundo. na tentativa de compreender essa relação, né? Quais são os efeitos, quais são algumas causas. Então, a gente não fala a partir de dentro de nenhuma religião. Mas a gente tem esse interesse científico de olhar e... É mais assim, o que seria um pouco o que a fé daquela pessoa e a forma como ela se relaciona com a religião que ela vivencia, né? Que ela experimenta. De que forma que aquilo... Eu tô com dificuldade de palavras. Impacta nela. Por conta do meu climatério. Mas de que forma que aquilo impacta na sua vida, nas suas atitudes, na sua saúde? É isso? Esse é um tipo de pesquisa. O meu tipo de pesquisa investiga o seguinte. Quando essa mulher cristã, ela sofre o evento da infidelidade conjugal. Ela precisa decidir se ela vai manter o casamento ou não. Eu pesquiso o papel da igreja nessa decisão. Ok. Tá? O papel do discurso religioso nessa decisão. Mas não só isso. Depois que ela toma a decisão, seja ela qual for, como é que ela refaz o cotidiano dela? E aí eu uso uma antropóloga indiana, enfim, chamada Vena Das, que vai falar das categorias do sofrimento. Então, eu vou entender o que acontece com essa mulher. Porque no doutorado eu quero investigar o que acontece com a carreira dessa mulher. Peraí, pessoal. Ela já tá aqui planejando o doutorado. Planejando o doutorado. Porque a gente não sabe pra perder tempo, não. É isso que você nem defendeu o mestrado e já tá... Já tô aí, ó. Meu Deus do céu. Mirando lá na frente. Mas eu faço uma coisa de cada vez. Mas é porque, assim... Planejamento, né? A pessoa virginiana, você esperava que... Daí, lá no doutorado eu quero perguntar, assim, qual é o impacto que isso tem na carreira dela? Porque a professora Cláudia, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia no passado, todo mundo me ligou falando... Ela fala a mesma coisa que você! Qual foi o princípio do Prêmio Nobel de Economia de 2023? Não vai haver equidade de gênero no mercado de trabalho enquanto não houver paridade de gênero em casa. Essa é a tese central da professora Cláudia. E depois de nove mil mulheres em quase cinco anos... E a minha própria história... Fala da tua pesquisa. Meio invertida... É, aí eu acho que vale a pena voltar pra cá, né? Porque a hora que a gente entende que o que eu tenho em casa vai fazer toda a diferença pra carreira que eu desenvolvo... Então eu não teria tido a carreira que eu tenho se o pai dos meus filhos não tivesse sido o pai. Na verdade, eu digo isso pra ele e pros meus filhos, por isso que eu tomo a liberdade de dizer aqui. Ele é só uma mãe normal. Mas o parâmetro faz ele ser um super pai. O meu marido também. E eu amo ele até hoje, a gente não é mais casado. Amo, enfim... É o grande cara, assim, porto seguro da minha vida com quem eu troco tudo, entende? E até hoje, ele faz parte do grupo de mães do colégio, por exemplo. A vida inteira. Não dou conta, Mauri. Não dou conta. Maravilhoso. De grupo de mães do colégio, entendeu? Então, nessa perspectiva, ele e a família dele, por exemplo, possibilitaram que eu tivesse a carreira que eu tenho. Claro. Depois, claro, a esposa dele, o meu marido e tal. Depois outra aldeia se formou. Mas naquele momento, eu só sou o que eu sou também por causa deles. Total. E é o que eu falo sempre pro Ricardo. Eu não tenho a menor. É isso. O apoio que eu tenho... Porque eu tenho uma... Minhas filhas têm duas mães. É isso. E muitas vezes, o Ricardo é mais mãe do que eu. Pois é. Mas aí, outro episódio, viu? A Mauri já vai anotando aí. Outro episódio. Já deixa ele anotado. Vamos ver a agenda, o pessoal do 716 em Ingrid e Tauane. Já deixa aí. Já vou botar em contato com a Fran, já vai resolver tudo. Então, é assim, ó. A gente precisa entender esses papéis porque, logo, por eliminação, né? Pelo contrário. Se a gente não tem a rede de apoio na maternidade, por exemplo, invariavelmente, essa carreira vai ser atravessada. Claro. Ponto. Então, aqui nessas 9 mil mulheres, no Desista, o que a gente entendeu? Então, foi assim que eu fui parar na Ciência da Religião, pra te responder a sua pergunta, né? Porque lá na frente, eu quero falar, ah, então tá bom, como é que é a carreira dessa mulher dentro desse critério religioso? Né? Será que a religião ajuda a gente a ter carreiras melhores ou não? Sabe por quê, Ana? Eu recebia pedido de vaga sim. Eu queria uma pessoa... Eu vou usar a palavra evangélica pra ficar mais marcada, tá? Foi outra palavra, mas eu vou usar essa pra... Porque é mais amplo, né? A pessoa usou uma denominação evangélica específica no pedido. Eu queria uma pessoa cristã, evangélica, pra uma vaga específica de analista. E eu perguntei por quê, hein? Não, porque é uma pessoa comprometida, responsável, obediente, não sei o quê, tal, 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 tal. Bem Max Weber, ética, protestante, o espírito do capitalismo, né? Bem isso. Tá bom. Daí, abriu uma vaga pra chefe dessa pessoa. E quando eu sou RH, eu gosto de fazer um circuito de entrevista 360. Porque esse chefe, essa liderança, vai tornar a vida dos outros miserável, né? Com certeza. Eu costumo dizer que todo burnout tem um CPF além do seu. Opa! Autorizado por um CNPJ. Que às vezes não sabe quem você é. E que nenhum CNPJ vale o AVC do CPF. Então isso é muito importante da gente entender. Então eu gostava de fazer circuito de entrevista. Então, se eu ia contratar você pra ser chefe do Amaury, óbvio, né? Toda cara. Eu ia pedir pro Amaury entrevistar você. Ah, legal. Entendeu? Legal. E daí eu colhia esses feedbacks. Muito bem. Daí, essa mesma pessoa que queria um funcionário evangélico, Ana, não queria um chefe evangélico. Aí, a pesquisadora faz o quê? Ué, por quê? Que estranho. Me conta. Tô aqui, me conta. Abre seu coração. Não, porque aí, né? Não tem o perfil. Não tem a cabeça mais aberta, não tem o perfil e tal. Ué! Então... Queria alguém pra obedecer. Não é? Então tem uma música que eu gosto muito que fala... Presos nesta cela de ossos, carne e sangue, dando ordens a quem não sabe, obedecendo a quem tem. É isso. O princípio é esse. E o princípio no ambiente de trabalho é esse. Então, essas nove mil mulheres, a gente falou assim... Ah, então tá bom. O que a gente vai fazer dessa metodologia? Então, tem três pilares. O eu, o outro do afeto e o outro sem afeto. Pra gente parar de brigar com a moça do Itaú, né? Que eu sou monogâmica de banco também. Eu tava falando isso com a... Com a Isa. A gente tava falando que a gente é monogâmica. Eu sou monogâmica de banco, de operadora de celular, de marca de papel higiênico. Eu sou a monogâmica do capitalismo. Uma pessoa fiel. Uma pessoa fiel. Como é que a gente faz? Porque pra reclamar, tem um site chamado Reclame Aqui, né? Não tem um site Elogia Aqui. Você pega, você perde o seu tempo. Você investe o seu tempo pra reclamar. Você não investe o seu tempo pra elogiar. Você não para pra pensar que a caixa do supermercado pode estar num dia muito ruim. E só por isso que ela tá com a cara fechada. Mas o atendimento é o cliente. É péssimo. Então, essa ignorância pros tensionamentos sociais que faz as pessoas do privilégio serem tão cruéis e tão perversas. A gente precisava terminar a metodologia desse jeito. Porque é com essas pessoas que a gente interage todos os dias. Todos os dias. Na padaria, no mercado, no banco, aqui, na portaria. E aí eu queria contar uma coisa. A gente desceu agora há pouco pra almoçar. E a gente tava aqui antes fazendo uma outra gravação do podcast da Isa. E aí a gente sentou uma mesa com um monte de mulher lá pra almoçar e tal. E uma conversação também, amor. Uma conversação, uma barulheira, aquela bagunça no restaurante. E aí a menina do restaurante veio com a cadernetinha pra anotar o pedido, né? E aí a gente sentou e tal. E ela primeiro falou com a Ana. Ela falou assim, pois não, o que vocês vão querer? Pois não, pois não, né? Aí a Ana falou assim, não, 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 peraí, calma. Primeiro, qual que é seu nome? Foi. E eu achei tão legal, assim. Porque é o tipo de coisa que a gente... Quando a Ana falou, não, não, pera, pera. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Ela vai pegar com ela? Parou todo mundo de falar. Eu falei, gente, o que aconteceu? Porque a Ana tem essa cara meio de brava. Eu falei, eita! Eita, que que vai, eita, que que agora vai... O que a mulher fez de errado, meu povo? Só que aí, não, ela... Aí a... É Mari, é Mariana, eu já conheci antes. Ela olhou assim pra cima... Ela se assustou. Ela se assustou, porque acho que nunca ninguém perguntasse pra ela. E aí ela falou assim, Mariana. Aí a Ana sorriu. Falou, oi Mariana, tudo bem? Como é que você tá? Mas assim, tranquila. Como é que você tá? Tô bem, tô bem. E você? Tô bem também. Ah, então tá bom. Ó, desculpa a bagunça aqui. Isso aqui tá uma zona. A gente vai organizar e já vai pedir pra você. Tá bom? Não se assusta, não. E aquela abordagem foi tão legal pra mim, assim, Ana. De ver o jeito que você falou com ela. Porque a gente não vê isso acontecer, né? É. Eu me emocionei um pouco. Obrigada pelo reconhecimento. Eu infarto as pessoas, né? Eu infarto as pessoas quando eu dou bom dia. Eu infarto as pessoas quando eu pergunto o nome delas. E eu já ouvi coisas do tipo... Nossa, mas você me chamou pelo nome. Ou nossa, mas você lembrou meu nome. E aí quando eu ouço... Nossa, mas você me chamou pelo nome. Eu digo, mas nome serve pra quê, gente? É pra chamar? Sua mãe deu esse nome pra você, pra quê? Pra chamar você. Então... Isso é muito representativo de invisibilidade, né? Só que pra esse tipo de coisa, a gente tem que dedicar tempo, né, Ana? Pro outro. A gente tem que tá ali. Entendeu? Então aquele outro, quando ele se sente visto, o dia dele melhora. O que a Mauri falou pra gente antes de começar? Nossa, vocês fizeram meu dia hoje. E a gente é ótima, né, Mauri? A gente é muito legal. Mas mesmo nas pequenas interações... Mesmo nas pequenas interações... E daí eu acredito super nisso. É... Isso que você acabou de contar... Enfim... Muita gente fala, nossa, eu vou fazer igual e tal. E é um exercício mesmo. Mas isso, pra mim, é a prática fundamental e cotidiana do afeto. Porque todo mundo quer afeto, né? Mas ninguém quer dar. Todo mundo quer receber. E acha que o afeto é da ordem do extraordinário. E o afeto é da ordem do comum. E não precisa ser alguém do seu sangue. Tem uma coisa no ativismo de gênero que eu odeio. Que é quando a gente fala pros homens assim... E se fosse sua mãe? E se fosse sua irmã? Não! Você tem que respeitar uma mulher. E você tem que proteger uma mulher. Porque ela é uma mulher. E ela é um ser humano. Não é porque ela é sua mãe. Não é porque ela é sua irmã ou sua filha. Porque eu mereço respeito sem ter o seu sangue. Entendeu? Por isso que eu sou esquisita. Dentro do terceiro setor. Porque eu olho uns negócios desses e falo... Tá errado! Tá errado falar desse jeito. Tá errado ensinar isso pros caras. Porque ele não tá nem aí pra mãe dele. Sim. Ele não tá nem aí pra irmã dele. Entende? Porque alguém que destrata uma mulher não é alguém que trata bem a mãe nem a irmã. Pelo amor de Deus! Entende? Tá tudo errado. Maravilhoso. Vamos começar de novo. Então, o afeto ele é da ordem, do cotidiano. E eu não preciso conhecer pra ser amorosa. Porque essa galera que bate no peito pra falar de Cristo, entendeu tudo errado. Tá fazendo tudo errado. Quando propõe violência. Ou quando abre mão do afeto. Por qualquer outra coisa ou porque não concorda com algo no outro. Entende? Mas sim, eu pergunto o nome das pessoas, elas se assustam. Façam isso você também. Acho maravilhoso. Façam vocês também. Eu sou uma pessoa que naturalmente, assim, eu sou simpática. Eu dou bom dia, eu sorrio, eu entro no elevador e converso. Fala, que andar que você vai? Eu aperto pra você. Eu já sou alguém que cumprimenta todo mundo. Começa a perguntar o nome. Mas eu nunca tinha perguntado pelo nome. E aí, eu achei interessante o jeito que você abordou, assim. E é engraçado que as minhas meninas, Ana, elas aprenderam isso. Então, é um barato. Porque todo lugar que a gente vai, desde pequenininhas, assim, elas cumprimentam todo mundo. Bom dia, bom dia, tudo bem? Mas assim, a pessoa que tá limpando, a pessoa que tá, o frentista, tudo bem? Bom dia, como é que você tá? E elas são sempre cumprimentando, sabe? Desde pequena. Você sabe quem é, quem são, assim, os comentários do Salão de Beleza que eu frequento há 20 anos? Os meus filhos. E os meus filhos não entendem por que que o efeito é tão grande se eles não tão fazendo, assim, nada demais. E elas falam isso. As minhas filhas falam assim, mamãe, por que que as pessoas falam que a gente é tão educada se a gente não faz nada demais? É isso. É isso. E que bom que a gente tá criando filhos pra reconhecerem o absurdo que é quando alguém se assusta com o afeto e com a educação. Entende? Enfim, tudo isso pra dizer que a parte final aqui da metodologia é sobre esse tipo de coisa. E a gente fez uma coisa meio ousada, assim. Eu passo três páginas me explicando. A gente pegou as paramitas budistas. O que que são as paramitas budistas? Os caminhos para a perfeição. E a gente cometeu a ousadia de transformar as paramitas budistas em comportamentos numa tabela de frequência. Pesquisadora, né? Pesquisadora vai meter uma tabela onde ela puder. A pesquisadora virginiana... Meu Deus do céu. Tem como, tem como. Então o que que a gente fez? Por exemplo, os princípios de discernimento, de moralidade, de serenidade. A gente decupou em comportamentos e perguntou pra você, né? Com que frequência você manifesta cada um desses comportamentos. Então você consegue saber a que distância você tá de um bom discernimento, de uma boa serenidade. Pra que a sua vida, ela seja uma vida, obviamente não perfeita, porque não queremos, né? Assim, a gente não vai iluminar como Buda. Mas é pra que seja uma vida um pouco mais em paz. Que também é uma condição do privilégio social, né? Muitas vezes. Mas que seja uma vida um pouco mais em paz. Pra que a gente não parta do princípio do que eu chamo de pressuposição da má-fé. Eu percebo hoje em dia que as pessoas, elas partem do princípio de que umas estão contra as outras. Isso vale muito pro feminino, né? Porque a gente foi ensinada assim também. Mas é outro podcast. Põe aí, viu? Põe aí, não. A gente tem que falar com a Fran. As pessoas partem do princípio de que a gente tá contra, né? Mas é só fazer caber. Nesse planeta tem água pra todo mundo. Tem ar pra todo mundo. Tem comida pra todo mundo. Tem tudo pra todo mundo. É só a gente fazer caber. Então, o livro, a metodologia, né? O livro começa investigando o eu. A gente não reinventou roda nenhuma. Só essa parte final, assim, que foi esquisita pro bom, né? Porque as pessoas gostaram muito. Então, a gente começa investigando o eu, assim, olhando muito pra mim. Mas não nesse lugar de você é que tem a responsabilidade por tudo isso que tá acontecendo. A coisa... Se o outro não entendeu, a responsabilidade é do emissor. Que a gente aprende isso na faculdade de jornalismo, né? Se a comunicação não deu certo, a responsabilidade é do emissor. Isso é só outra coisa que me irrita. Me irrita, porque nas empresas, o que que acontece? A primeira coisa que me dizem é, a gente tem um problema de comunicação. Aí eu faço assim. Alguém perde festa de fim de ano nessa empresa? Aí ninguém entende a pergunta, né? Fica todo mundo assim, né? Adorei a pergunta. Eu falo, não, 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 me responde. Eu fiz festa de fim de ano por 20 anos. Alguém perde festa de fim de ano nessa empresa? Perde porque, assim, fica sem saber? Aí todo mundo, claro que não. Bom, as pessoas... Aí eu começo. As pessoas sabem onde é, quando é, que horas é, se pode levar acompanhante ou não, se vai ter open bar ou não. Onde vai ser o esquenta, onde vai ser o after, quem vai pegar quem. As pessoas sabem tudo. Absolutamente tudo. Então, se nesta empresa ninguém perde festa de fim de ano, a gente não tem um problema de comunicação, a gente tem uma crise de interesse. Uau! Porque mesmo que as pessoas não recebam o e-mail, elas se movimentam ao contrário pra buscar a informação. Então, a gente não tem um problema de comunicação nessa empresa. A gente tem uma crise de interesse. Se você quiser conversar comigo a partir desse lugar, a gente vai resolver tudo o que você quiser. Porque em RH não tem nada que eu não resolva. Anota isso pra fazer um corte disso. Pelo amor de Deus, Brasil! Maravilhoso! Por que é isso? Aí fica todo mundo me olhando com essa cara aí. Adorei a analogia da festa. É isso. Todo mundo fica sabendo. Porque a minha vida há 20 anos é um inferno no fim do ano. Você faz as festas todas. É um inferno! Porque todo mundo quer saber. Todo mundo quer o detalhe. Todo mundo quer isso. Mas não vai poder levar ninguém. Ah, mas vai poder levar alguém? Não quero levar ninguém. Meu Deus! Ah, porque a outra empresa, o ano passado, não foi assim. Poxa vida! É, porque agora, não sei o quê. Ai, mas vai ser nesse lugar! Ah, mas gente, às vezes as pessoas sabiam antes de eu comunicar. Quando eu ainda tava discutindo com o Tom Brasil. Sabe assim? Aham. Ah, mas eu queria no Crédito Carrol. Vai você então pagar? Ué! Gente! As pessoas sabiam antes. Você fala, não, não, não. Pera, pera, pera. Então a gente tem uma crise de interesse. Então tem esse lugar aqui de entender que tem um eu que tá submetido a um tensionamento social. Mas é um eu que também tem que ter autorresponsabilidade. E pra mim é nesse equilíbrio que a gente vai manejar o burnout. Entende? Uhum. Então, porque tem também esse lugar do status, do cargo e do crachá. Principalmente pro pessoal da nossa geração. A Isa falou, que geração? Acho que já passaram dos 40, né, amada? A nossa geração. A minha já tá chegando nos 50. É, essa é uma geração. E aí a gente vem pro lugar que é... A gente pede pra pessoa dentro dela escolher uma pessoa de grande afeto. Com quem seja difícil de conviver. Mas que ela queira continuar convivendo. Porque também se não quiser, tchau, né? Sim. Você despluga ali e vai embora. E aí, ela não precisa dizer pra gente quem é. Mas ela escolhe essa pessoa dentro dela. E a gente vai propondo exercícios e metodologias. Como a escalada do conflito da antroposofia, por exemplo. Entendendo o lugar de ganha-ganha. Quando todo mundo ganha ou todo mundo perde. Ou um ganha, outro perde e tal. A gente vai explicando tudo isso. E vai pedindo pra, na medida do possível, ela exercitar. Na vida particular dela. Os feedbacks que voltam. Fantástico. Nossa. É um negócio impressionante. A gente trabalha a canvas da empatia, enfim. Daí também tem umas ferramentas um pouco mais práticas. Com algumas abordagens um pouco mais de saúde mental. Porque, enfim. Sou muito essa pessoa mesmo do fazer. Já ficou claro. E aí, a gente chega na parte final. De como é que a gente existe nesse mundo. E aí, eu falo muito uma coisa lá no IPFEM. Que é assim. Se você aprender a respirar antes de responder o WhatsApp. Meu trabalho já tá feito. Porque o WhatsApp é de Deus, né? O grupo da família é do capeta. Aí é no grupo da família. Que acontece muita coisa. E no grupo do trabalho, etc. Mas em todo agrupamento. Analógico ou digital. É diante da alteridade. Ou seja, diante desse outro. A psicanálise vai falar. Principalmente o Lacan. Vai falar muito sobre esse grande outro, né? É diante do outro. Que a gente... Que a gente sucumbe. Nessa... Nesse desejo de ser amado. Nesse desejo de pertencer. Isso é muito humano, né? Todo mundo tem. Assim. E aí, eu gosto de propor sempre esses diálogos. Entre a psicanálise, enfim. E a fé ou a espiritualidade. Chame como quiser. Primeiro porque eu acredito mesmo que a gente é um ser maior. Do que o que tá aqui. Eu prefiro acreditar nisso. Acho que esse é o principal. Mas eu gosto muito de pensar que a fé. Ela é a última fronteira diante do desamparo. Porque diante do desamparo. Quando nada mais prático. Quando a sua medicina não funciona mais. Quando a minha psicanálise não funciona mais. Quando nada mais consegue dar jeito. O que eu vejo. É que quem consegue atravessar. É porque descansa na própria fé. Porque ter fé quando tudo vai bem é fácil, né? Aí Deus sabe o que tá fazendo. Óbvio. Mas quando você não concorda com o que tá acontecendo. Você começa a questionar o alto. Mas ele não sabia o que tava fazendo. O que que tá acontecendo agora? Então acho que essa conversa. Que a Ingrid vai botar na agenda também. A gente precisa ter uma conversa. Sobre a dimensão da espiritualidade. Quando a gente. Quando tudo mais parece. Não funcionar. Então diante do desamparo a gente faz o que? Porque o burnout é isso, né? A gente falou do quase tarde demais. A gente atravessa o quase tarde demais. E chega no tarde demais. Explica pra gente o quase tarde demais. Porque você tá falando umas coisas tão lindas. Que meu Deus tá me tocando assim. Eu não falo. A minha pessoa física, sabe? Eu tô aqui viajando assim. Eu sei. Fazendo uma sessão de psicanálise. Mas fala o quase tarde demais. Que a gente tava falando antes da gravação. Faço. Mas quero dizer que é sempre assim. Que a minha palavra é um feitiço. Mulher do céu. E eu gosto muito que seja assim. Porque eu gosto de dizer que não adianta eu falar. Se não tem ninguém que queira me ouvir, né Ana? Então que bom que você quer. Que bom que tá mobilizando. Total. E abrindo esse microfone. Bom, o que é o quase tarde demais? É um jeito de ver as situações. Eu vou dar o exemplo do relacionamento afetivo. Falando da perspectiva da infidelidade conjugal. Enfim. O que eu vejo é que muitos relacionamentos afetivos. Eles acabam. Porque esse casal. Ignorou um período que eu chamo de quase tarde demais. Que é quando a gente sabe que tá tudo ruim. É quando a gente começa a ter um esvaziamento da esperança. De que dá pra melhorar. E a coisa começa a entrar num ato mecânico. Ou porque eu tenho filho. Ou porque eu tenho boleto. Ou porque tem ali uma dependência emocional. Milhares de coisas. E a coisa toda de onde o casamento. Principalmente heteronormativo. Coloca a gente, né? É um lugar de poder pra mulher. Dentro dos contextos religiosos. Mais ainda. A mulher casada. Ela tem acesso a outros espaços. Que outras mulheres não têm. Então precisa entender um pouco esse lugar de poder. Então. Pra manutenção do casamento. A gente vai ignorando o quase tarde demais. Que é quando tem essa falência. Sabe a falência dos órgãos? Quando as coisas começam a falir? Imagina que esse casamento é um corpo. E essa falência começa a acontecer. Mas tem uma postura arrogante. E às vezes até um pouco perversa. Pela psicanálise. Que é como se eu pensasse assim. Ah, comigo não vai acontecer. Eu consigo. Dar conta disso aí. Né? Não vai me pegar. Spoiler. Não consegue. Não consegue. Não consegue. E aí. Quando a gente ignora esse período de quase tarde demais. Acontece o que eu tô chamando de evento crítico. Então acontece uma traição. Acontece a descoberta de um algo. Uma agressão física. Uma agressão física. Porque a violência ela não começa com tapa na cara. A violência é um espectro. A violência é um caminho. A violência é um percurso formativo. Ela começa na piada. Começa na roupa. Começa não sei o que. E... Um xingamento. Termina com o feminicídio. Então... A gente precisa entender esse tipo de coisa. E entender que toda vez que eu ignoro esse quase tarde demais. Eu então me submeto... A um lugar de... Extremos. Vamos chamar assim. Porque toda vez que eu atendo alguém no tarde demais. Seja do burnout. Seja do fim do casamento. Etc. Eu pergunto. O que aconteceu até chegar aqui? E a pessoa vai reconhecendo que ela ignorou muitos dos sintomas desse corpo. Chamado relacionamento. Então, quando a gente fala de burnout, a gente também está falando de uma crescente, de uma escalada que vai sendo ignorada. A medicina indiana vai dizer que a doença tem cinco ou seis estágios e a gente ignora os primeiros quatro. Até que a doença se torne irreversível. Então, com os relacionamentos e com o trabalho também vai acontecendo isso. Dá para virar a chave de uma hora para outra? Quase nunca. Mas precisa existir um plano, uma contingência, um direcionamento, para que a gente minimamente consiga navegar nesse mar revolto, até conseguir fazer uma saída que não seja tarde demais. E o IPFEM, ele ocupa esse lugar. Para falar, peraí. Então, quando eu chego, por exemplo, numa empresa, ou numa organização de terceiro setor, ou eu vou falar com uma pessoa física, eu fico procurando quase tarde demais. E eu ensino as pessoas a encontrarem o quase tarde demais. Porque com a maturidade isso vem acontecendo. Sabe quando você olha e fala, eu já vi esse filme. Não é sobre transferência de trauma, porque cada pessoa é uma pessoa. E toda pessoa precisa do voto de confiança de ser melhor. Eu acho que isso é muito importante de estabelecer, principalmente quando a gente fala do masculino. Mas tem esse lugar de dizer, isso aqui, eu reconheço em mim também, este comportamento em mim. Que vai me levar para o buraco. Vou emburacar aqui. Porque essa coisa da cura e tal, aí as pessoas falam assim para mim, é, mas continua acontecendo a mesma coisa. Eu falo, gente, o negócio é o seguinte, vem aqui comigo. Não é porque você fez aí esses retiros no meio do mato, entendeu? Uma formação aí, umas imersões de fim de semana em São Paulo. Não é que significa que você iluminou e vai parar de acontecer problema. Você precisa entender só que você agora tem a capacidade de entregar uma nova resposta emocional para o mesmo problema. Você regulou, é outra coisa. Não é que é. Que nem eu ouço muita coisa do dedo podre, né? Que é outra coisa também que eu falo, nossa. Aí eu falo assim, se você põe a mão, com todo respeito agora, eu vou precisar falar uma coisa de gênero, tá, Mauri? Com todo respeito. Mas tem essa coisa do dedo podre, do dedo podre, do dedo podre, direto. Aí eu falo assim, gente, olha só. Vou falar da nossa geração, né? Que já passou dos 40. Esse masculino não se pensou como masculino, né? Foi o único grupo que não se pensou como grupo nos últimos 40 anos. Muito bem. Significa dizer, eu sempre pergunto assim, imagina que você tá de olho fechado e coloca a mão numa caixa de laranja. Eu faço umas analogias, enfim, um pouco bobas de vez em quando, mas é didático. Você põe a mão de olho fechado numa caixa de laranja, com 100 laranjas. 98 estão podres. É o seu dedo que é podre? Não. Ok. Enfim. Perfeito. Entende? Então, quando a gente fala de volume, quando a gente fala de oferta... Ah, mas você tá dizendo que o homem tá podre. Não é isso, gente. O que eu tô querendo dizer é, este grupo não se pensou como grupo. Este grupo está resistente a entender. A mudanças. Esse grupo já sabe o que tem que fazer. Já sabe que tem que cuidar de filho, tem que cuidar de casa, né? Tem que fazer terapia. Minimamente tem que ter um acordo ali. Tá certo? Os homens, infelizmente, né? Essa coisa, independente da gente colocar a questão do gênero, mas quantas mulheres a gente vê cuidando da saúde mental e estando abertas à terapia e tal? E pra quantos homens, né? Isso. É uma proporção... Mas porque a estrutura... Total. Matou eles também. Sim, sim. Não é culpa, né? Sem culpabilizar ou sem ser preconceituosa, mas é uma condição que tá posta. Eu tenho muito mais mulheres que me procuram, muito mais. Mas eu não acho que eu tenho tão menos homens doentes lá na ponta. Eu acho que eles têm vergonha de procurar, né? Perfeito. E entre os homens e mulheres que me procuram, que devo estar aí, vamos falar de uns 80% de mulher que tem no meu consultório, de mulheres, e pra todo mundo eu vou propor a terapia, eu vou indicar psicoterapia, psicanálise, enfim, o que quer que seja, as mulheres todas aceitam. Os homens, eu tenho uma baita resistência. Eu tenho que convencer, são mais 20 minutos de consulta pra eu convencer da importância de fazer. É isso. É só pegar o exemplo dos velhos da praça. Por que que não tem velha na praça? Já parou pra se perguntar isso? Sabe quando você passa uma praça? Sim. Tem uns velhinhos jogando xadrez. Nunca vi a velha da praça. Não tem, né? Porque ela tá cuidando de alguém, né? Ela tá em casa. Ela tá cuidando da casa, ela tá cuidando de um neto, ela tá cuidando de alguém doente. Ela não tá descansando na praça com os amigos, né? E quando esse velho voltar da praça, a comida vai tá pronta, né? Entende isso? Então, quando a gente começa a perceber, e olha só, aí deixa eu dar um passo pra trás aqui pra falar um negócio. O acordo que funciona pro casal, é o acordo que funciona pro casal. Se é o acordo dela fazer trabalho doméstico e ele trabalhar fora, tá tudo certo, porque o feminismo é só sobre isso. Só sobre você puder ser o que você quiser, como escolha, inclusive dona de casa, né? Então é importante estabelecer isso aqui. O que funciona pro casal é o que funciona pro casal. O que acontece é que quando a gente vai falar de cumprir compromisso, e quando a gente vai falar de estabelecer o combinado, quando existe um homem, porque o Brasil tem 5 milhões e meio de crianças sem o pai na certidão. Quando existe um homem, a gente encontra muitas vezes o vazio. Então, é como se fosse o luto na relação. Então a gente passa pela negação, pela raiva, pela barganha. A gente fica vivendo ciclos do luto, né? Assim, ó. Em looping, dentro de uma relação. Entende? Só que qual é o preço de sair? Tem muitas coisas aqui. Ingrid vai pôr na pauta também pra gente falar de relação. Então, já marcamos, já tem aí o ano inteiro, viu, Mauri? A gente vai voltar aqui. Então, só pra finalizar, né, essa coisa do quase tarde demais e do tarde demais, é muito importante que as pessoas aprendam a reconhecer o quase tarde demais, porque aí vou chamar de reconhecimento de sintomas, né? A partir do reconhecimento de sintomas, você sabe o que dá pra fazer dentro dos recursos que você tem. Recurso financeiro, recurso emocional. E por isso que eu gosto muito, por exemplo, do trabalho que o esposo da Isa faz, né? O Tiago Godoy. Um beijo. Tiago. Ele já veio aqui no Neurotox. É, ele é ótimo. Porque assim, ele começou a puxar o lugar do masculino e ele se surpreendeu muito com que chegou de histórias sobre o masculino. Entende? Sim. E a coisa que a gente vive todo dia, o dia inteiro, as gerações, a nossa geração não vai ver resolvida, mas a gente tá fazendo parte de algo no tempo. Quando eu crio filhos homens diferentes, quando eu tenho um ex-companheiro diferente, quando você tem um marido diferente, então, quando a gente vai... E outra coisa também, que eu fico muito irritada, que às vezes os homens em palestras falam assim, mulheres, já aconteceu, juro. No dia que aconteceu isso, todo mundo olhou pra mim assim, porque as pessoas me conhecem, né? Eu sabe que eu tenho o alien de São Cristóvão dentro de mim, que eu nasci em São Cristóvão, né? No Rio de Janeiro. Meu alien tá bem aqui, bem bonitinho, alimentado. Um cara numa palestra falou assim, era uma startup de mulheres demais. No final da palestra ele fala assim, e mulheres, ajudem seus maridos, ensinem a gente, a gente tá disposto a aprender. Eu não vou falar o palavrão que eu pensei, nem naquela hora, nem neste momento, em respeito a quem tá vendo a gente. Mas você imagina que eu sou carioca. Todo mundo olhou pra mim assim, ó, pum! Eu respirei. Quando ele desceu do palco, eu fui lá. Tudo bem, tem um cara famoso. Tudo bem, tudo bem. Prazer, eu sou Ana Tomazena. Isso aqui que eu tenho um metro e meio, né? Até que eu tô sentada, mas eu tenho um metro e meio. Um cara alto, assim, pra fazer, eu falei, eu preciso muito te pedir um favor. Nunca mais peça pra uma mulher ter mais trabalho ao educar você. Sua mãe já fez isso. A gente não vai fazer mais. Pelo amor de Deus, eu preciso muito da sua ajuda. As pessoas pretas não têm que ensinar as pessoas brancas. E as mulheres não têm que ensinar os homens. Faça você o seu trabalho. É assim que você adere ao nosso movimento. Posso contar com você nessa? Ai! Claro, Ana, muito obrigado. Puxa vida, não sei o quê. Eu acompanho este homem há quase dez anos. Eu acho que esse homem deve ter quase desfalecido na sua frente. Nunca mais ele repetiu. E umas três vezes ele falou assim, eu queria falar um negócio, mas a Ana Tomazena vai brigar comigo. É isso mesmo. Se não é, né, assim, no amor, a gente, às vezes, a gente vai partir pra uma abordagem do constrangimento, de preferência em particular. Claro. Tá certo? Porque eu não sou dessa abordagem. A minha abordagem é de conciliação com o masculino. Eu sou super bem-humorada, então isso facilita muito a minha vida, né? Às vezes uns homens falam um negócio e falam assim, você pensou nisso sozinho? Sozinho, só você. Geralmente em reunião de diretoria, assim, né? Sozinho, assim, você teve essa ideia? Você quer uma ajuda? Você imagina trabalhar com essa mulher? Aí eles começam a rir e falam assim, Ai, Ana, você é muito engraçada, que merda que eu falei. Porque pros meus amigos, eu falo, não tenho nada contra homem branco cis hétero, tenho até alguns amigos que são, né? E tenho muitos, inclusive. Não sei por quê. Daí eles falam umas coisas, eu falo, eu pego assim na mão dele, eu fiz isso semana passada, eu falo, não fala isso pra ninguém, não. Só pra mim. Isso é o tipo de coisa que você não fala pra ninguém. Mas sabe o que eu acho muito legal? É pra mim que eles fazem as piores perguntas e falam as piores coisas. Porque me dá a oportunidade, aí sim de educar, né? Mas é serviço. Sim. Não é porque eu sou mulher e tal, não sei o que. Mas é serviço no mundo. Aham. Me dá a oportunidade de dizer, não fala essa merda, não. Não é assim. Você tem que aceitar o quê? Entende? Sim. Por que você tá preocupada com o sovaco peludo da moça? Se não, é você que vai lamber esse sovaco, gente. Por que que tá te incomodando tanto? Fantástica. Eu não entendo. Eu não entendo essa loucura com o corpo do outro. Bom, controle de corpos, etc. A Ingrid também vai botar aí pra gente falar dos controles de corpos, tá? Gente, que... No capitalismo. No quinto podcast. Capítulo. Vamos fazer um livro. Então é isso. Pra terminar, a gente precisa reconhecer esses lugares, assim. E começar a desenvolver esses lugares de interlocução que regulam. Porque muitas vezes eu tenho que me intrometer numa situação em que a mulher paralisa. E aí eu tenho que... E aí tem jeitos, né? De a gente ir fazendo isso. Então, a gente termina esse percurso aqui que a gente acabou fazendo. Entendendo... A gente já deve estar aqui há umas três horas, né? Porque eu desliguei esse negócio aqui pra não dar interferência. Eu perdi completamente a noção da hora. Não, a gente tá finalizando. Ninguém botou plaquinha. Não, ninguém botou placa. Então elas não puseram placa porque elas estão adorando. Elas não fazem isso, entendeu? Ela até esqueceu de pôr placa porque ela tava rachando o bico aqui. Eu avisei. Eu avisei. Você deve ter dado uma caixinha pra ela, mas... É, lógico. Eu reclamo quando me põe pra falar pouco. Eu gosto de falar muito. Então, Luana que tá mais quieta aí no fundo. Espero que você esteja gostando. Ela tava encolhida, duro gargalhado. Maravilhosa. É isso. Quando a gente gargalha, a gente relaxa, né? Ah, eu amo. E é no relaxamento que eu sou... A gente tava falando de ser cavalo de Troia. Eu falei, eu sou um pônei de Troia. Que eu não tenho tamanho pra ser cavalo. É nessa gargalhada aí, ó... Que eu pego você. Que eu entro e falo... Tá bom, agora... A gente vai falar sério aqui. Porque a gente tá falando sério o tempo inteiro. Sim. O tempo inteiro. Então... Isso é o IPFEM, né? Desse jeito que a gente vai caminhando com o IPFEM. Produzindo dados muito bem produzidos. Nós somos a única ONG, por exemplo, na Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. Que protocolo pra mim é importante. Rigor é importante. A gente vai buscar cátedra na Organização Internacional do Trabalho. Internacionalizamos a ONG com a Brasil Foundation em 2023. Então, tem um lugar metodológico de produção do conhecimento. Pra que a gente, a partir desses dados, a gente, de fato, possa trazer pra mesa e falar. Tá bom. Isso aqui tá posto. Tá dado. O que que a gente vai fazer com isso? Mulheres, homens, etc. Outra coisa que me dá ranço é quando me chamam. E março agora é open bar de desgraça, né? Dia Internacional da Mulher. Quando me chamam pra falar só com mulher. E eu digo, não, não, não. O IPFEM agora, ele conversa com homens. Porque a garantia de direitos das mulheres, ela vai passar pelo reconhecimento de deveres dos homens. Claro. Essa é uma conversa muito difícil. Mas que a gente tem que ter. Claro. Chegou a hora. Tem que puxar, tem que ir e tem que avançar. E aí, quando eu converso com esses meus amigos, que aliado, 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 até ter que bater de frente com um amigo no futebol. Porque daí, com os meus amigos, eu tô no seguinte estágio. Quando começam a trocar foto de mulher no grupo do WhatsApp do futebol, o que que você faz? Ah, Ana, pô, então. Aí, tu é um amigo de merda pra mim, é um amigo ótimo pra eles, né? Não tá me ajudando em nada. Não tá me ajudando em nada. Eu sinto te informar. Ah, mas eu sou um ótimo pai. Não faz mais que a sua obrigação também. Entende? Então, a conversa começa a entrar num lugar que é ótimo que você cumpre o básico. Excelente. Agora sim, você chegou na causa. O que que você vai fazer? Não precisa constranger esse cara na frente de todo mundo. Puxa ele de canto. De canto, claro. E aí, eu ensino estratégia. E são sempre os mesmos que fazem isso, né? É, claro. E aí, eu ensino estratégias. Então, uma vez eu fui dar um treinamento. Não vou dizer aonde, que é um lugar muito conhecido. Eu treino RHs, né? Porque o RH também tá falido. Outro episódio, viu? Não precisa falar desses RHs aí. Um dia, num treinamento de RH, eu faço os treinamentos sempre como sala de aula. E sala de aula pode tudo. É na sala de aula que tem que poder tudo. E aí, um homem mais velho, muito incomodado, porque que ele não podia continuar tirando sarro do colega dele que torcia pra um time que tem fama de ser homossexual. Também não precisamos dizer aqui. E aí, eu perguntei, mas como assim, né? Não, porque é só uma brincadeira. Eu não entendo por que que as pessoas, né? Se incomodam tanto, não sei o que. Tá, 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 tá. Antes de eu dar a explicação técnica, eu fiz a seguinte pergunta. Por que que a sua diversão é mais importante do que o incômodo dele? Porque assim, não interessa se você concorda com a chateação do cara. Não me interessa. Ah, por que que você se divertir é mais importante do que a chateação que você causa nele? Aí, ele ficou me olhando assim. Eu falei, então, agora eu vou te explicar qual é o problema. Mas, independentemente de ter problema, não. O cara tá dizendo que se incomoda. Respeita. Claro. Ah, mas eu acho que é mimimi problema seu, amado. Pra isso existe terapia, né? É, entende? Puxa vida, ninguém se importa. Sabe? Então, nessa perspectiva, a gente precisa começar a questionar, a mudar a pergunta. Eu não quero convencer ninguém, Ana. Eu não quero convencer ninguém de que tem que respeitar mulheres, etc. E uma coisa que dentro do ativismo, eu também sou bem esquisita, é que eu digo pros ativistas assim, você sabe qual é o problema de vocês? É que vocês querem que todo mundo ame a gente. Eu não quero que me ame, eu quero que pare de me matar. Então, também é um espectro. O afeto também é um espectro. Eu não quero que me ame, eu não quero que goste de mim. Eu não quero que concorde comigo. Eu quero que pare de me matar. Porque quando vem essa piadinha do Descansa Militante, eu falo, eu queria. Gente, eu moro em São Paulo e moro nas Ilhas Caimã. Eu queria acordar e ir pro Mar do Caribe todo dia. Mas vocês matam a gente todo dia, a cada minuto no Brasil. 38 mulheres são agredidas. Então, vocês param de bater na gente, que eu paro de militar. Tá na sua mão. É que nem no casamento, quando o marido fala, é, mas você não vai parar de brigar comigo? Eu falo, você vai parar de merecer? Na hora que você parar de merecer, a gente para de brigar. Tá tudo certo. Então, a minha militância, ela é uma resposta à sua violência. Para de me machucar. Entende? Bom, depois dessa, você deu uma mão fechada aqui direto no queixo, né? Porque o mercado de trabalho reproduz exatamente a mesma lógica de violência de gênero e raça que a gente vê no mundo. Por isso que a professora Cláudia ganhou um prêmio Nobel de Economia. Bom, e quem está nos ouvindo, está entendendo, né? Agora, nesse finalzinho aqui de gravação, de podcast, o porquê que Ana Tomazelli acaba de ser nomeada diretora executiva de gestão estratégica do GEPAT, né? Do grupo de prevenção ao adoecimento do trabalho antigo Liga pela Justiça do Burnout. Ana, minha querida, qual que é a tua mensagem final? Onde que as pessoas te encontram? Quem quiser levar IPFEM para dentro da empresa? Como é que faz? Vamos por partes. Eu não estava com o processo seletivo aberto para novas amizades. Vocês furaram bem a fila. Eu também já tinha falado que para mim a cota estava fechada, não estava dando conta mais. Não, eu quero desconhecer pessoas. Tem gente que me manda mensagem e fala assim, ah, você precisa conhecer o fulano. Eu falo, não. Gente, vocês não estão entendendo. Vou até tirar o óculos. Eu quero desconhecer pessoas. Eu não dou conta mais de conhecer ninguém, né? Mas aí, enfim, aconteceram vocês na minha vida. Então, a piada que tem nos meus amigos é, você quer ver a Ana, você trabalha com ela, né? Que é isso. A gente trabalha. Bem, assim, feliz e tal, fazendo bastante coisa. Então, me encontram no perfil do IPFEM, no Instagram. No Ana Tomazelli Oficial, com Z e 2Ls. Estou no LinkedIn também. E por lá, a interação ocorre bem, assim. A gente tem alguns grupos de interesse, tem mentoria gratuita. Eu continuo fazendo um monte de coisa de graça, uma loucura, com muita disciplina. E uma mensagem final. Eu queria dizer uma coisa. Que se eu não falei o que você queria ouvir, eu falei o que você precisava escutar. Eu tenho muita segurança do trabalho que eu faço. Eu sou muito certa do que eu faço, de como eu faço. E agora, tenho cada vez mais certeza de que as pessoas que chegam são as pessoas certas. Então, se o que eu falei incomodou alguém, se o que eu falei mobilizou alguém, é normal. Você volta a gostar de mim em duas semanas. Geralmente, é a prescrição. Se eu falei algo que te fez sentir desrespeito, né? Te fez sentir desrespeitada. Me procura na internet. Com educação. De preferência com afeto. Que a gente conversa, né? Ou então, guarda pra você mesmo e leva pra terapia. Enfim, não tô muito preocupada. Porque a mensagem vai chegar e a gente vai continuar falando. E assim, a gente vai seguir. Eu te agradeço muito. Por pôr um microfone pra eu falar. O IPFEM agradece. O Auto agradece. Essa tua voz tem que chegar no mundo, mulher. A Mauri já me fez fazer um podcast. Montei um podcast aqui hoje. Pronto, pronto. Olha esse masculino aí. Já tá contratada. Olha esse masculino aí. Obrigada. Maravilhosa. Obrigada a Mauri, Luana, Ingrid. Tauane. Tauane. Maravilhosa. Maravilhosa. Muito obrigada, Ana, pela tua participação. Foi incrível. A gente não queria acabar mais. Pena que é sexta-feira já, num horário de pico. Eu, pra voltar pra São Bernardo, vou pegar um trânsito desgranhente. Senão eu ficava aqui mais duas horas. Conversar com você é demais, mulher. Meu Deus. Obrigada. Digo mesmo. Incrível, incrível. Obrigada. Uau. Uau, pessoal. Se você curtiu tanto quanto eu, que eu acho que sim, você não pode deixar de compartilhar esse episódio com todo mundo que você conhece, que você ama. Manda no grupo da família, uma indireta, assim. Ai, olha que eu vivi aqui e deixa a pessoa pegar a mensagem que você vir pra ela. Exato. Assim, joga no ar. Entendeu? É, joga no ar. Essa moça aqui, que legal. Nossa, ela falou umas coisas aqui, não sei. Não sei. Deixa lá. Nossa, olha esse podcast aqui. Tava passando. Que muita gente vai se identificar, tá bom? Deixa teus comentários, compartilha, curte. Segue aqui o nosso canal e eu te espero na próxima. Tchau, tchau, tchau.